Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Twister, trazendo mais um vídeo do jogo Z-Shelter Bom gente, quem tá me seguindo aí né, viram que eu fiz todos esses eventos do mapa aqui né, o Caveirinha 1 Agora galera, pra finalizar, falta só invadir essa base aqui, que eu vou estar invadindo com vocês agora, beleza? E depois dessa base galera, aí o negócio começa a ficar sério, que eu vou ter que vir aqui ó Que depois dessa base aqui, o único lugar que vai estar disponível é esse aqui ó, já é duas caveiras Eu ouvi dizer, me falaram que depois que eu vim aqui, vai estar liberando esses outros lugares aqui do mapa pra mim Que vocês podem ver aqui ó, tem nada liberado ó, tudo bloqueado Ó, tudo bloqueado Então o que acontece, depois que eu vim nesse aqui, que vai liberar pra mim Ou seja, o próximo vídeo vai ser esse aqui, então se prepare que o negócio vai começar a ficar sério Então galera, eu vou vir aqui, tá? Nessa base aqui, tá invadindo Conversei com o brother meu, o Patrick Tá, ele pediu, ele falou que é pra trazer dois machados de ferro e de duas a três picareta Falou que é fácil, vamos botar um correr aqui Ele falou que é fácil, eu fiz só um bootzinho de leve, que é fácil de matar ele E vamos ver o que que tem nessa base aqui galera Não, ele queria até gravar um vídeo pra mim Mas eu achei melhor não Eu quero assim, ter a surpresa Ver o que que tem aqui junto com vocês Vambora, vamos ver o que que tem aqui Chegamos aqui galera, vamos ver aqui Aparece uma mensagem aqui ó Vamos olhar o mapa todo, ó Apareceu aqui um container Eu acho que esses containers aqui não tem nada Ah tá, sai por aqui Tem nada Ali também não tem nada Aqui tem que ter uma chave, ó Tem uma chave aqui galera, ó Dá pra abrir aqui Bom, bora então Vamos continuar aqui, ver o que que tem aqui Tem caixa de cachorro, não dá pra fazer nada Também tem aquela parte do robô O robô não tá aqui A base ali tá aqui ó Vamos ver o que que tem aqui Vou destruir Vou destruir isso aqui agora Aqui galera, ó Vamos ver, ó Olha ele aqui, ó É É, ele é fácil mesmo Vamos ver Eu vou pegar as coisas que me interessam Vamos ver O que que ele dropou aqui pra gente Essa calça aqui eu vou usar pra melhorar Apesar que não é a mesma calça não Então não vou pegá-la não Então essa calça eu jogo fora Vamos ver Até agora Até agora nada de interessante, hein Pô, cara Nada de interessante, cara Opa Ah, cara Requer picareta Deixa eu ver aqui Ah, já Hum, cara Aqui quer picareta de ferro, ó Caraca, velho Interessante Munição Prego Ó Munição Bandagem A frigideira Aí Dois baús aqui Bom, galera Eu não tô gostando muito não Muito Vamos ver Vamos ver Uma picareta aqui Acabou, né E a O que que é isso? Nós tem Aqui Nada Nada Pô Não deu nada, cara Pô Brincadeira, hein E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Aqui é a base que eu já invadi, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza? E é isso aí, galera. Desculpa qualquer coisa. Fique com Deus. Um abraço. Fui!